A razão pela qual o dinheiro faz o mundo girar é porque essa é a nossa forma de sobrevivência. Mas a pergunta é, por quê? O estereótipo comum é que todo judeu é rico, que eles têm as maiores empresas do mundo, são donos de todos os bancos e controlam os governos, a mídia, as maiores cadeias de restaurantes, as maiores empresas de importação e exportação, e a lista continua. Mas essas declarações são verídicas? Pode ser uma generalização, mas não há como negar que esse grupo de pessoas é mais propenso a ter bons hábitos financeiros. Isso é um tema interessante, e a comunidade judaica, como um todo, tem evitado debatê-lo por razões compreensíveis. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora, vamos começar! De acordo com uma pesquisa econômica de 2008, os judeus são a comunidade religiosa mais rica de nossa nação, com 46% gerando mais de 100 mil dólares por ano, em comparação com 18% da população em geral. Em termos de grandes riquezas, o recente ranking da Forbes, dos 400 americanos mais ricos, tinha mais de 100 bilionários judeus, um número impressionante para uma comunidade que representa menos de 2% da população. A riqueza judaica é um estereótipo. No entanto, em praticamente todas as civilizações em que os judeus tiveram algum tipo de status legal igual, mesmo que houvesse desigualdade social e religiosa, eles tiveram um desempenho econômico excepcionalmente bom. Os judeus eram, de longe, o grupo mais rico da Europa Central e Ocidental e, mais tarde, nos Estados Unidos. Como os judeus eram frequentemente banidos de outros setores da atividade econômica, como a posse de propriedades, eles estavam sempre à procura de novos mercados, novos itens ou novos meios de varejo. Eles, frequentemente, começam como mascates para obter acesso a mercados subdesenvolvidos. Isso se tornou uma porta de entrada para novos tipos de varejo, incluindo lojas de departamento, vendas por catálogo e lojas de estoques. Então, aqui vai uma precaução. Você pode obter muito conforto com o dinheiro. Sua vida fica mais fácil, mais confortável, mais ampla, tem uma visão maior. Mas tudo isso não produz felicidade. E é aí que está o grande erro. Sim, o dinheiro lhe dá conforto, mas não lhe dará felicidade, porque não lhe dará satisfação. O dinheiro serve tanto como reserva de valor, quanto como meio de comércio. Ele funcionou apenas porque as pessoas parecem concordar com o valor concedido. Moeda e contas bancárias podem não ter valor inerente, mas o dinheiro é valioso quando todos decidem usá-lo. Você, certamente, já ouviu alguém declarar que não se importa com o dinheiro. E você mesmo pode ter dito isso. Embora essa ideia seja boa, em princípio, o fato é que, para melhor ou para pior, você não deve subestimar o valor do dinheiro. Alguns dos empreendedores mais bem-sucedidos que conhecemos hoje são, na verdade, judeus. Como, por exemplo, Mark Zuckerberg. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente 121,9 bilhões de dólares. Ser o cofundador do Facebook fez dele o judeu mais rico do mundo. O próximo judeu de maior sucesso na indústria de tecnologia é Larry Page, cofundador do Google. Sua invenção disparou seu status no mundo e lhe deu um patrimônio líquido de 105,6 bilhões de dólares. No geral, os judeus nos Estados Unidos constituem uma população de renda muito alta. Além disso, cerca de metade do povo judeu pesquisado se considera vivendo confortavelmente. Enquanto três em dez judeus acreditam que podem atender as despesas essenciais com a renda que têm e, ainda assim, ter um pouco de dinheiro sobrando, apenas outros 15% dizem que suas rendas apenas atendem as necessidades básicas. Existem vários equívocos sobre judeus e dinheiro. Um dos estereótipos antissemitas mais prevalentes é que os judeus dominam a economia internacional e a indústria financeira. Essa informação falsa foi publicada nos protocolos dos sábios de Sião e Adolf Hitler a usou como razão para exterminar o povo judeu da Europa. Além disso, a comunidade é representada como egoísta e avarenta, além de rica. Mas a verdade é que a Torá, livro sagrado judeu, obriga os judeus a fazer caridade, melhorar o mundo e ser verdadeiros. Muitos judeus, especialmente judeus ortodoxos, vão atorar para orientação quando se trata de dinheiro. E a Torá, assim como outras obras, fornecem conselhos claros sobre uma série de temas, como doações de caridade para beneficiar comunidades, não roubar e não ser ganancioso. Existem três características do povo judeu. Você pode identificá-los por isso. Quais são essas características? Eles têm compaixão. Eles têm compaixão por aqueles que sofrem. Eles sentem com eles. Tzedaka, ou caridade, é um mitzvah, ou dever essencial, que muitos judeus seguem. Espera-se que todo judeu, independentemente da situação financeira, contribua com 10% de seus ganhos para os pobres. E, se não puderem fazer esse pagamento, devem voluntariar-se e fazer algo benéfico para os outros, pois também pode contar como caridade. Muitas pessoas guardavam seus trocados ou dinheiro em uma caixa tzedaka pessoal, que se assemelha a um cofrinho. Assim, elas contribuem para uma causa de caridade. E, quando a caixa estivesse cheia, pode-se fazer qualquer coisa, desde ajudar um banco de alimentos até uma instituição de assistência a idosos. A doação final geralmente é fornecida na forma de um cheque. As caixas de tzedaka também podem ser vistas em mercearias kosher e outras empresas judaicas, permitindo que os consumidores façam facilmente doações aos pobres. Os judeus não são obrigados a fazer um certo número de doações a cada ano. Embora muitas pessoas religiosas doem as tzedakas antes do Shabbat, que é o dia do descanso, também é um costume judaico reservar fundos para fins de caridade antes de festivais significativos, como o Yom Kippur. O dinheiro é essencial na comunidade judaica porque permite que os judeus preservem seus estilos de vida religiosos e culturais, ao mesmo tempo em que transmitem tradições às gerações futuras. De certa forma, eles têm que ganhar muito para manter esse estilo de vida. Tomemos como exemplo o custo da comida kosher. Estudos mostram que o custo dos alimentos kosher excede o dos alimentos não kosher. E bem, não é uma mudança pequena. Varia de 20% a 50% de aumento. A despesa adicional está relacionada ao processamento e preparo de carnes, laticínios e hortaliças. Portanto, fica claro por que pode ser necessário que eles ganhem uma certa quantia e por que também são fortemente incentivados a doar e a ajudar suas comunidades. Mas, além de sua necessidade de manter um certo estilo de vida, em última análise, seu sucesso é atribuído ao seu conhecimento. Em 2016, o Peel Center divulgou um estudo mencionando o povo judeu como o grupo religioso mais educado do mundo. Em média, as crianças judias recebem 13,4 anos de escolaridade e, quando se trata de diplomas pós-secundários, detêm 61% das qualificações. O segundo grupo religioso mais educado são os cristãos. Mas, em comparação com os judeus que receberam 13,4 anos de escolaridade, os cristãos têm uma média de 9,3 anos de escola. E, obviamente, terem uma boa escolaridade os levam a empregos melhores e bem remunerados. Além desse entendimento, o valor do dinheiro é ensinado a eles desde pequenos. O povo judeu cresce aprendendo a administrar o dinheiro de uma maneira que faça com que funcione para eles. O livro Sábios do Talmud de Mordechai Judovitz ensina sobre dinheiro e diversificação, o que significa alocar investimentos de uma forma que não o exponha a nenhum risco. É uma leitura essencial para aqueles que estão dispostos a começar a levar a sério sua saúde financeira. Mas, a verdade é que sempre há exceções. Há judeus que lutam seriamente para sobreviver e, muitas vezes, não são capazes de cumprir suas obrigações com a família ou a comunidade devido a isso. Também é verdade, no entanto, que existem várias lições na Torá que contêm princípios práticos para o sucesso da vida, que incluem educar a si mesmo e sempre ter vontade de aprender coisas novas. Os estereótipos são certamente prejudiciais à sociedade. Então, a lição que você deve levar deste vídeo deve ser aprender a identificar oportunidades onde não existem. Economize, invista e doe sempre que puder. Agora me conta, você gostou do vídeo? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.